O sucesso de Luiz Caldas e banda Asas e Águia. Vamos nessa! O sucesso de Luiz Caldas e banda Asas e Águia. O sucesso de Luiz Caldas e banda Asas e Águia. O sucesso de Luiz Caldas e banda Asas e Águia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.